Terça-feira de carnaval aqui em Currais Novos e o início de tudo dessa terça-feira com a grande matinê pro público infantil. Tô com o Malu Castro aqui, já vindo pra falar com a gente, atendendo a gente gentilmente. Falando sobre esse show, Malu, você falava que retornando a Currais Novos, já nessa carreira que tá decolando bastante, né? Qual é a sua expectativa pro show de hoje? Ai, gente, eu desejo muita alegria pra esse carnaval de 2024, né? Pra gente pular muito, brincar muito, né? Mesmo as pessoas cansadas, vamos que vamos, né, gente? Espantar os males, né? Ficar mais feliz, né? E o carnaval também é tempo pra criança se divertir, né, Malu? É. Eu já coloquei um monte de música nova que as crianças adoram no repertório. Ah, gente, e não se esqueçam, eu também coloquei uma baladinha muito legal e vai ter espuminha pra todo mundo. E desafios bem legais, viu? Vou chamar todo mundo pra cima do pau. Patata, patata, patata! Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca